E aí pessoal aqui é o Thiago trazendo mais um vídeo de hotel para vocês e pessoal nesse vídeo A gente vai fazer uma missão aqui dos estranhos e doidos que esse cara aí é um parceiro de caça do Trevor mais ou menos isso né Então aí nessa missão a gente vai ter que é que esse cara aí que é amigo do Trevor ele é meio sabe caralho não tem nada a fazer da vida Então a gente resolveu vir aqui nesse telhado e quebrar as coisas que acha por aí atirar em qualquer coisa então vamos começar vamos ver que vai pedir bom agora a gente vai ter que tirar uns coiotes vamos ver e tem um coiote um coiote por aí né olha essa coisa tá de papar leves aí vai vai mostrar um rápido velho vai logo e assim velho bicho fugiu e agora tem que tentar achar outro aqui vem o bicho desaparecer e o cara aqui não ficar quieto o que tá atrás da moita aqui o bicho aí tá tá aparecendo no lugar do nada velho acertei bem na cabeça o outro de bônus aqui e aí 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 Ok, tem que ir, eu vou te enviar um texto quando eu estou chegando.